Bem, estou de volta para a gente conversar mais um pouquinho sobre a nossa água, sobre a proposta do projeto Água desse Rio é Boa, quem vivemente conta, e nós vamos conversar justamente o que devemos considerar em relação àqueles impactos que estamos oferecendo pela nossa má gestão dos ecossistemas aquáticos e as consequências que eles trazem para nós. Primeiro, nós vamos falar dos bens e serviços ecossistêmicos, que tanto discutimos, tanto eu vim falando, que são importantes para nós, e que são oferecidos pelos ecossistemas para nós sem nenhum custo. E nós temos quatro tipos especiais de bens e serviços ecossistêmicos. O serviço de provisão, que são aqueles produtos que nós obtemos diretamente dos ecossistemas, como a água, que a gente utiliza como madeira, que a gente tira para utilizar, como fruto que nós utilizamos. Então, esses serviços são os serviços de provisão. Os serviços de regulação, que são aqueles benefícios obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos. Então, a polinização, a manutenção daquele clima, então, tudo isso também os ecossistemas nos oferecem em áreas preservadas. Os serviços culturais, que seriam aqueles benefícios que não são materiais, mas que as pessoas obtêm dos ecossistemas, como a beleza cênica, a paz para poder pensar, para sentir. Então, tudo isso são os serviços culturais que os ecossistemas nos fornecem. E os serviços de suporte, que são necessários para a produção de todos os outros serviços ecossistêmicos. Então, é a troca que ocorre de produção de nutrientes para as plantas, de manutenção de ecossistemas. Há uma troca entre nutrientes e entre ecossistemas, tudo isso são considerados serviços de suporte. E se a gente traz esses exemplos para o nosso caso, para a gente que está estudando agora, falando um pouco sobre águas, nós temos grandes exemplos, como, por exemplo, o serviço de provisão, que é aquela água de boa qualidade, que a gente tira diretamente dos ecossistemas, e o serviço de regulação, quer dizer, a regulação de doenças aquáticas, hídricas, de veiculação hídrica, que pode ser gerado nos ecossistemas, que pode ser oferecido para nós. E aí eu trouxe um exemplo aqui, como que isso estaria associado a dois exemplos de cidades diferentes. Uma cidade bem planejada, com destino adequado, desvoto doméstico, industrial, destino adequado, de lixo, vendo harmonicamente, e do lado direito, uma cidade mal planejada, com despejo do esgoto doméstico, industrial, diretamente no rio, acúmulo de lixo destino inadequado, intermeabilização do solo, então, todo o solo intermeabilizado, a diferença dessas duas cidades em termos desses serviços. Aqui, na primeira cidade, a gente tira a água de boa qualidade, com o mínimo tratamento a gente usa, aqui na segunda cidade a gente tem que buscar a água cada vez mais distante. Então, a gente já afetou os bens e serviços que esse ecossistema nos oferece. Em termos de serviço de regulação, é claro que a cidade A, a comunidade mantém mais saúde, provavelmente, então ela não tem problemas, especialmente com doença de veiculação hídrica, já que seu rio está em boas condições, ao contrário da cidade B, que começa aqui a ter muitas doenças associadas à veiculação hídrica. E, se a gente pensar de forma econômica, tanto o serviço de provisão, ele vai ficar mais caro para a cidade B, porque ela precisa gastar mais dinheiro para buscar água mais longe, ou tratar mais sua água, quanto o serviço de regulação também, nós vamos ter mais gasto de dinheiro, porque a gente vai ter mais gente procurando hospital, e a gente vai ter mais problemas associados às doenças nesse local. Então, a gente vai acabar tendo que investir mais nisso. E também o exemplo dos serviços culturais, ou seja, eu coloquei aqui dois exemplos de cidades que também a gente pode pensar em termos de serviços culturais que elas nos oferecem, como a perda da identidade cultural. E o que acontece? Na cidade, a primeira cidade aqui, à esquerda, que tem a igrejinha, é uma cidade que também está vivendo harmonicamente, a gente tem uma identidade cultural religiosa aqui, associada à igreja, a gente tem uma identidade cultural associada a umas oquinhas aqui, então a gente tem uma comunidade indígena vivendo nesse local, só que precisou fazer uma hidrelétrica, e aí barrou esse rio. E toda essa área, justamente onde a gente tinha a forte identidade cultural, foi alagada por causa do barramento. A gente perdeu essa identidade cultural desse município, a gente perdeu toda a cultura em termos de danças, folclore dessa comunidade, a gente perdeu os produtos que eles produziam, que traziam identidade, tanto indígena quanto a religiosa, ou seja, a gente perdeu em termos de serviços culturais oferecidos nessa cidade. Então, só alguns exemplos para a gente entender como que esses bens e serviços nos são oferecidos pelo meio ambiente de forma gratuita e como que a gente acaba afetando-nos com as nossas modificações. Bem, e se a gente, quando a gente está falando da importância desses ecossistemas aquáticos, trazendo a sua importância, como que nós, como populações humanas, temos os afetados, a gente está trabalhando com alguns conceitos especiais. E eu trouxe esses conceitos só para a gente entender em termos de que nós estamos discutindo hoje. Nós estamos estudando especialmente a ecologia aquática, que seria o ponto-chave geral dessa conversa, que é o estudo das interações dos organismos entre si e das condições físicas e químicas em um ecossistema aquático. Então, tanto quem está vivendo ali, como as condições também físicas, químicas, ou seja, físicas, químicas e biológicas dentro daquele ecossistema. E a gente está atuando na liminologia, que é uma sub-área da ciência ecológica que estuda as águas continentais ou águas interiores. Então, toda vez que a gente está falando de qualidade de águas continentais, a gente está trabalhando em função, a gente está no foco da liminologia. E esses estudos, eles, claro, eles trazem algumas discussões muito importantes sobre o nosso dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo em termos de gasto de água, um exemplo bem ilustrado sobre gasto de água. Para a gente ter uma ideia, a gente tem noção de que o gasto de água é enorme, mas para a gente ter ideia, para a produção do nosso café da manhã, se a gente come uma fatia de pão com margarina, toma um café e come uma fruta, como maçã, por exemplo, a gente, para produzir aquele café da manhã, foi consumido em torno de mais de 18 mil litros de água. Isso se repete no nosso almoço, no nosso jantar, quando a gente se considerar arroz, feijão, uma carne e um tipo de verdura, a gente também em torno de 18 mil litros de água foram necessários para produzir tudo aquilo que a gente está utilizando. E também no nosso dia a dia, higiene, vestuário básico, que a gente gasta em torno, é gasto em torno de mais de 20 mil litros de água para a gente tomar o nosso banho, vestir uma calça jeans, uma blusa e calçar um pênis. Então, essa é uma estimativa média de consumo de água para cada um desses itens e a gente tenha uma noção do gasto que isso é necessário, até para produzir uma blusa que a gente está vestindo. E a gente sabe que a água não está tão disponível para a gente dessa forma mais prática, mais econômica para a gente. Nós temos muita água no planeta? Temos. Temos em torno de 1 milhão e 300 mil, milhões, na verdade, de metros cúbicos de água no planeta. E esses tantos milhões, eles estão ali há milhares de anos. Não houve uma modificação na quantidade de água no planeta. Qual que é o nosso maior problema? Nosso maior problema são os compartimentos. A gente tem muita água do planeta, temos, mas os compartimentos aqui não são o nosso problema. Por quê? A maior parte desse planeta, dessa água do planeta, ela é salgada. 97,5% da água do planeta é salgada. Então, se a gente fizesse um corte no mundo aqui, na Terra, a gente teria só esse pouquinho que a gente tirou aqui e representaria água doce. É muito pouco, a gente sabe. Além disso, essa água doce está distribuída também de forma que não está de uso direto para a gente. Em geleiras e águas subterrâneas está concentrada a maior parte da água doce. E a gente tem aqui rios e lagos, é a menor quantidade e a de uso mais direto da gente, que fica mais barato. É muito mais fácil a gente ir no rio e tirar a água dali. Qual que tem sido o nosso maior problema em relação à disponibilidade? Nós temos afetado justamente essa que é a mais palpável para a gente, que é rios e lagos. Então, a gente está perdendo, em termos de volume, em rios e lagos. No mundo, não. Mas rios e lagos, sim, porque a gente está diminuindo a quantidade de água de uso, porque a gente está poluindo grande parte dessa água, e a gente está modificando, nascentes modificando em torno, assoreando rios, e isso está diminuindo na quantidade de água que nós temos disponível nesses rios. A gente viu isso naquela foto clássica lá do Rio São Francisco, que eu mostrei para vocês nas modificações lá na Bahia. Além disso, a disponibilidade de água, a água não está distribuída de forma igualitária para todo mundo. Essa imagem, eu trago justamente exemplos clássicos. A gente considera que aqui na América do Sul a gente tem bastante água. Então, o tamanho da gota, ela representa a disponibilidade de água e o tamanho da pessoa, ela representa a quantidade de pessoas que estão associadas ali. Então, o que a gente observa nesse caso? Na América do Sul, a gente tem muita água, mas a gente também já tem um número crescente de pessoas dependendo dessa água. Aí a gente vai lá na Ásia, a gente vê qual é o problema da Ásia. Lá tem muita água, tem até mais que a América do Sul, mas tem gente demais dependendo dessa água. Então, os grandes problemas, como a gente vê na Europa, na África, na América do Norte, é que tem água poucas vezes e muita gente associada, muitas populações precisando dessa água e utilizando dela, não é claro? E aí que vem a importância da gente entender também das nossas bacias hidrográficas. A gente tem uma noção de que pertencemos a bacias hidrográficas. é fugir um pouco da nossa ideia de município, de divisão de município, estado, e pensar, estamos em bacias hidrográficas. O que eu faço aqui afeta outras pessoas que podem estar até em outro estado. Também eu trouxe um exemplo clássico há um pouco tempo atrás, o que aconteceu em Minas Gerais, em Mariana, afetou o estado do Espírito Santo. Ou seja, pertencemos à bacia do Rio Doce, nesse caso. Então, isso é muito importante. a gente entender que o que eu estou fazendo na minha região está afetando diretamente quem está na mesma bacia hidrográfica abaixo de mim. Essa bacia aqui é representada por uma bacia, onde ela é dividida onde a gente tem as paredes da bacia, que seriam os morros e montanhas, e que se torna um divisor de águas. Então, quando chove, a água vai correr para o lado mais fundo da bacia, que seria o vale, que a gente está normalmente correndo para o rio principal. Então, nascentes, subnascentes, afluentes, trazendo água para esse rio principal. Tudo que acontece nessa região vai afetar, claro, esse rio principal que, por sua vez, vai afetar diretamente algum outro ecossistema. E, além do que, a gente está afetando muitas vezes o lençol freático através da infiltração e da percolação do sol. E os impactos resultantes da má gestão nessas bacias hidrográficas, a gente já mostrou anteriormente e a gente pode visualizar muito bem. Então, o desmatamento aqui representado em função de criar a ação da agropecuária, que é importante para a produção do nosso alimento, esse desmatamento vai afetar diretamente aqui, especialmente com o assoreamento dentro desse rio. uso inadequado de agrotóxicos e pesticidas em nossas plantações, as minerações trazendo também toda a sua influência, todo o seu impacto, os depósitos de lixo bruto e esgoto doméstico industrial associado especialmente às áreas urbanas intensas. Mas é importante que a gente entenda que dentro dessa bacia ela está dividida em alguns trechos e a gente saiba descrever esses trechos. Uma bacia hidrográfica é tudo que ocorre a montante, ou seja, quando a gente fala montante, a gente pode lembrar talvez montanha para ajudar. Tudo que está acima da gente vai afetar, claro, quem está aqui nos outros trechos a jusante, abaixo. Então, se a minha cidade tiver a montante da sua e essa cidade tiver uma má gestão de águas na mesma bacia, ela vai afetar a sua cidade que está a jusante, que está abaixo da minha. Da mesma forma que quem está no trecho médio, ou seja, quem está no meio dessa bacia aqui, vai ser afetado também por montante, por todos os municípios que estão a montante, mas vai acabar afetando quem está a jusante, ou seja, se o meu município está a montante, o meu estado em Minas Gerais está aqui a montante, mais próximo aqui da Nascente, aqui nós temos um município, um estado no médio, e aqui a jusante a gente tivesse o Espírito Santo, quer dizer, se o que estivesse afetando aquele que está no médio, tanto está sendo afetado por Minas Gerais, quanto está afetando o Espírito Santo, né? Então, tudo que é feito ali também vai afetar quem está a jusante dele. E, por fim, se você está lá no final, já quase onde a água cai no mar ou em outro rio, onde ela deságua, na foz desse rio, você está sendo afetado por todo a montante de você, que está acima de você, que é o que aconteceu no Acidente Mariana, ou seja, o Espírito Santo estava aqui abaixo de todo mundo, a jusante de Minas, tudo o que aconteceu em Minas, lá em Mariana, veio sendo trazido pelo Rio Doce, afetando vários municípios do estado, até chegar afetando o Espírito Santo. foi totalmente afetado por esses problemas. E uma questão também que é interessante da gente entender é que os rios têm uma caracterização hierárquica, e essa hierarquia de rios que foi proposta em 1957 por Estale, ela vai nos dizer muito sobre esses ecossistemas. Como que funciona essa hierarquia? A gente está vendo aqui um exemplo de uma árvore, então é só para exemplificar mesmo, o rio, quando ele nasce, ele está em primeira ordem, ou seja, é o que está aqui com o número um, é a primeira ordem de rios, é um rio que ainda é nascente, tem pouco volume d'água, e ainda carrega aquelas características de nascente ainda. Quando uma nascente encontra com a outra, um rio de primeira ordem encontra com o outro rio de primeira ordem, ele forma um rio de segunda ordem, que é o doizinho aqui. Esse rio, quando a gente fala de segunda ordem, é um rio que já teve influência de duas nascentes por ano, portanto, ele já começou a criar uma característica diferente. Ele tem um pouco mais de volume de água, porque ele está recebendo dessas duas nascentes, e ele vai ter uma caracterização diferente, um pouco mais largo, um pouco mais caudaloso, e assim sucessivamente. Rios de segunda ordem, quando se encontram, forma de terceira ordem, que quando se encontram, forma de quarta ordem. Ou seja, se uma nascente que é de primeira ordem encontra com o rio de segunda ordem, não modifica nada. Todos os rios de primeira ordem que se encontram vão formar um rio de segunda ordem. Então, um rio de segunda ordem pode ter várias nascentes se encontrando. Ele só vai modificar quando ele se encontra com outro rio de segunda ordem. Isso vai tornando ele cada vez mais caudaloso, cada vez mais volume de água. Para vocês terem noção disso, quando a gente vai falando de ordem de rio, o Amazonas, ele chega, se não me engano, à décima ordem. Ou seja, a imaginação que a gente tem na questão da hierarquia é que vai juntando, vai juntando, daqui a pouco o Amazonas está lá na minha ordem. Não, ele chega na na ordem. Por quê? Porque a maior parte das nossas bacias hidrográficas são compostas por nascentes ou rios de baixa ordem. Eles são muito importantes e normalmente são aqueles que estão passando lá da escola, do lado baixo, são os rios de baixa ordem. Porque eles vão afetar toda uma cadeia de rios, tá? E estima-se que 60 a 80% dos rios das nossas bacias sejam compostos por rios de primeira a terceira ordem. Ou seja, os menores rios, os que nós chamamos às vezes de córregos, riachos, arroios e etc. Bem, e outra questão muito importante da gente entender, além dessa questão de que nós estamos associados especialmente próximos, estamos desconsiderando aqueles rios que são muito importantes em termos de volume, que são os de baixa ordem, é a mata ciliar. A mata ciliar é aquela vegetação que fica nas margens desses ecossistemas e ela acaba protegendo esses ecossistemas, que é o exemplo aqui da primeira imagem. Essa mata, ela vai proteger esse ecossistema, ela vai criar um filtro, ela tem diversas funções, mas uma das funções dela é essa proteção, até que dá um nome a ela, mata ciliar, remete aos cílios nos olhos, ela vai ser os cílios desse rio, ela protege esse rio de receber influência externa. Além do que, ela vai contribuir muito para esse rio em termos de material, alimento, proteção, folha, galho que vai cair aqui dentro, ela vai ser extremamente importante para esse rio. E ela é uma das primeiras afetadas pelas populações humanas. A gente tira a árvore, quando a gente tira a árvore, seja como o caso aqui, para a construção da nossa cidade, esse rio começa a receber tudo que vem de fora, ele está desprotegido, ele começa a ficar assoreado, então, hoje as matas são regulamentadas pela lei federal do Código Florestal do Brasileiro como áreas de preservação permanente, APPs. Elas são reconhecidamente muito importantes para a manutenção dos nossos sistemas aquáticos. E essa lei, ela determina, essa lei do novo Código Florestal, ela determina o que a gente tem que manter de mata ciliar nos nossos ecossistemas. ou seja, quanto maior a largura do rio, mais ele precisa de mata ciliar. Então, rios grandes vão precisar de aproximadamente 500 metros de mata ciliar, pelo menos, a alma nascente precisa de pelo menos 50 metros de mata protegida para se determinar, se manter adequadamente. é claro que isso é uma estimativa que foi proposto para se ter um mínimo de manutenção de mata nesses ecossistemas aquáticos e isso faz parte dessa lei federal que tem que ser cumprida. E, por fim, essas modificações, as modificações que nós causamos nos ecossistemas, elas afetam, claro, toda uma cadeia de problemas que nós estamos tendo no dia a dia. Então, um ecossistema natural, quer dizer, ele tem, ele passa pelo processo de infiltração de água, evapotranspiração, interceptação dessa água pelas árvores, pelo que está aqui, pelo solo e o escoamento superficial. Isso é natural, isso vai acontecer. Se chover, vai ter água infiltrando, vai ter água que vai parando aqui nas árvores e vai infiltrando nos locais, mas há um escoamento de água superficialmente. O que acontece? Nós modificamos os ecossistemas, nós impermeabilizamos eles, com isso, a gente diminui essa infiltração, então, menos áreas para infiltrar, porque a gente tem asfalto, porque tem a calçada que a gente criou, a interceptação também, ela diminui, porque a gente não tem mais nada natural segurando essa água aqui, com isso, o escoamento superficial aumenta de forma a causar grandes problemas para a gente, como alagamentos, por exemplo. Também há uma diminuição no processo de evapotranspiração, então há um aumento muito grande do escoamento superficial, e é o que tem causado grandes problemas hoje associados aos ecossistemas aquáticos, especialmente os alagamentos das nossas cidades. Bem, por agora é só também, até breve, vamos para a nossa terceira aula, muito obrigada por estarem aqui, até agora.